Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de Instruir o Vestibular da C10 de 2020, primeiro semestre, questão 43, que diz o seguinte. Seja um número X, um número natural, que esteja entre 1 e 2019, inclusive, né, porque é maior ou igual, menor ou igual, retirando-se ao acaso um elemento X, a probabilidade dele ser múltiplo de 7. Bem, pessoal, eu tenho que saber quantos múltiplos de 7 tem nessa sequência aqui e dividir pelo número de quantidade que eu tenho na sequência, concordam comigo? Então, essa sequência tem uma carinha mais ou menos assim, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 21, até que eu chego a esse número aqui, que é o último número que eu tenho, que vai ser divisível por 7 e vai ter aí 2019, que não tem pinta de ser divisível por 7, né? Agora, divisibilidade por 7, meus caros, é meter o braço porque não tem muito jeito, não. Então, vamos lá. 2.019 por 7 dá 2, sobram 6, 61, não dá, né? Se for 63, daria 9, então que tal 8? 8 vezes 7, 56, sobram 5, 59, 8 de novo, sobram 3. Então, repara aqui que eu posso multiplicar 7 vezes 288 para achar esse número, mas é mais fácil eu pegar 219 e subtrair 3, que eu acho esse número do mesmíssimo jeito. Como você pode estar desconfiado aí dessa minha fala, deixa eu pegar aqui a canetinha azul para colocar esse número, que é 2019 menos 3, então 2016, e você fala que assim, Remo, que maluquice é essa? Tá bom, se você não confia em mim. E assim, desconfie sempre dos professores, né? Vamos dividir isso por 7 para ver se bate bonitinho. 20 por 7 dá 2, sobra 6, 61, 8, sobra 5, 56, 8, resto 0. Então, temos aí o 216 que eu estava falando com vocês desde o começo. Enxergamos aí? Beleza! Então, se eu quero saber a probabilidade, eu tenho que saber quantos números eu tenho de geral, tá? Então, de 1 até 2019, então eu tenho 2019 números, e quantos números eu vou ter aí divisíveis por 7, que estou marcando com a caneta azul, azul caneta. Então, basta eu dividir tudo o que eu tenho a meu favor, dividido pelo espaço amostral, que eu vou saber qual é a probabilidade, beleza? Então, a minha probabilidade precisa eu saber quais são os múltiplos de 7 que estão entre todos eles aí até 2016. A solução tradicional me diz o seguinte, ó, pego o enésimo termo, que seria esse aqui, primeiro termo, mais n menos 1, multiplicado pela razão. Mas, eu vou fazer uma solução diferente aqui, em homenagem ao meu professor do Miguel Couto Baliense, o Olavo, que ele falava assim, olha, se você tem aqui, começando já com a tua própria razão, divide todo mundo pela razão que você vai ver direto quantos números tem aí, ó. 7 por 7 dá 1, 14 por 7 dá 2, 2.016 por 7, a gente já fez essa conta, 288. Então, no final das contas, eu tenho 288 ao meu favor, em 2019 geral. Então, essa é a minha probabilidade. Tranquilaço, pessoal? Então, 2.88 dividido por 2.019, que tal? Let it be the Beatles. E, não se fala mais nisso, que também é uma pequena homenagem ao professor Olavo. Tive professores brilhantes a minha vida inteira, então, toda vez que eu tenho a chance aí de homenagem a alguns deles, eu não posso perder a chance, né, pessoal? Então, deixa aquele like, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, e para todos, como sempre, aquele abraço.